E você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte. Temos convidado especial na linha pra bater um papo com a gente. Trata-se de Fabrício, zagueiro ex-Vasco, ex-Flamengo, atualmente titular do Astra Ploiest, que joga hoje pela Liga Europa, volta da competição contra a equipe do GENTE. E você vai curtir agora esse papo na Rádio Seu Esporte, ele já tá na linha pra bater um papo conosco. Eu queria falar contigo, Fabrício, pra começar, como é que foi a expectativa toda por aí pra partir agora da fase do playoff que vocês vão ter da disputa da Euroleague? A expectativa tá a melhor possível. A gente vem trabalhando forte, tivemos uma boa pré-temporada, tivemos uma volta no campeonato romano com vitória. E a gente tá muito confiante, acreditando que a gente possa fazer duas partidas muito boas e passar dessa fase. Agora, Fabrício, como é que vocês estão vendo o adversário, um confronto acessível com o GENTE? A gente tá estudando bastante. A gente tá vendo bastante vídeo. E trabalhando bastante pra neutralizar os pontos fortes dele e tentar, né, em cima dos pontos fracos, conquistar a vitória. Acreditamos sempre. É uma grande equipe, todo mundo sabe. Mas a gente sabe que a gente tem condição total de ganhar e passar dessa fase. Estamos conversando aqui na rádio do Seu Esporte com Fabrício, zagueiro da equipe do Astra Ploiest, que enfrenta hoje o GENTE pela disputa da Euroleague. Fabrício, até onde vocês podem chegar? Até onde vocês acreditam que pode chegar? A gente acredita que a gente pode chegar longe. A gente sabe das nossas limitações e sabemos do nosso potencial também. A gente tem uma equipe boa, uma equipe feriente. E acreditamos que podemos passar do GENTE sim e, quem sabe, chegar mais longe ainda. Agora, pra os times como o Astra, que tentam ascender na Europa, qual a importância da Euroleague? É mais democrática? A importância é muito grande. É uma vitrine enorme. Você tem a oportunidade de estar jogando contra times consagrados europeus e estar aparecendo e mostrando a capacidade, principalmente agora, do nosso time do Astra. E mostrando pra todo mundo que não só os times grandes têm condições de chegar. Então, a importância que a Europa League tem pra os times considerados menores é muito grande. É uma visibilidade muito grande. E isso é importante não só para os clubes, mas também para os jogadores, para a carreira da gente. Fabrício, queria agradecer a participação aqui na Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo. Obrigado, Juan, você pelo espaço. E espero que a gente possa conversar mais vezes aí. Muito obrigado. Um grande abraço aí e boa tarde. Um grande abraço aí.